Bora, bora, bora! Mais um dia de treino aqui na Marginal Tietê Hoje o clima tá daquele jeito Bora, puxa aí, puxa aí, bora, bora, bora! Então é isso aí, galera, mais um dia de treino aqui na Marginal Tietê Galera, Pedal Power presente aí Amanhã teremos, opa! Bom, foi todo mundo Então é isso aí, galera! Atletas na pista! Então, logo de começo, bora, bora, bora! Pelotão na Marginal daquele jeito Lembrando aí, amanhã teremos treinão na cidade de Mogi das Cruzes, hein? Mogi, é! Mogi lá, upa o tora, upa o quebra! Vamos pra galera! Tá aqui Karina Tá aqui o Neto Ó o Neto com as rodas Com a roda nas costas Vem o sobra passear Pelotão já Saiu fincado, é isso aí Hoje o dia está agradabilíssimo Mudinho tá aqui Galera já veio torcendo o cabo, hein? Rapaz aqui, coral Meu amigo Juninho Ó, bora! Pelotão já esticou, hein? Pelotão já esticou Vamos Vamos lá pra ponta Que o negócio já ficou diferente, hein? Rapaz, aqui já deixando um buraco O Arthurzão não aguentou A puxada Vamos Vamos lá, vamos lá É, galera! Dia quente Ô, louco! Já temos uma quase fuga aí Então, ó Aqui tá Chileno, Boliviano Sei lá o que que é Robson Zenatinho até hoje Fábio Salermo Vamos ver quem mais aqui Tatuado da Servi Ah, não, não é tatuado não O Nicola já saiu no soco, hein? Já saiu no soco Vários ficaram Tchau, 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 tchau a China veio sozinho Faz tempo que eu não vejo China China veio hoje no pelotão China está uma moto China está literalmente uma moto Deu a pancada, veio sozinho Porém ele precisa de ajuda Tem um aqui parado, esperou Vamos ver quem passa aí China atacou sozinho Que beleza China está com a tocha Estava com saudades China é moto China é muito moto E aí Glauco, não veio? Estou aí o China sozinho Vamos fazer aqui a segurança do China E a Pedrinho veio Veio Pedrinho Veio um aqui ciclo raio leste Veio Deixa eu ver Nossa O colombiano e Nicola Italiano Aqui assim É colombiano Italiano Chinês Tem de tudo É o pedal das nações E o Pedrinho Pedrinho CTB É Eu tenho um caso aí Eu tenho um caso Com o Pedrinho O apelido dele ficou como Oncinha Só foi Brincar com ele de Oncinha O bicho ficou brabo O bicho ficou brabo E aí pegou Vamos aqui A fuga Na ponta Agora Alex Trash Alex Trash Nicola China Já vou dar Já vou dar receita Aqui é fuga Aqui é fuga Se o pelotão não trabalhar Vai rolar uma fuga Nicola quando passa Passa no soco Um já sobrou Conquer ciclismo Longa distância Não aguentou O baque Ficou pesado Pro Alex Trash Trash Vai ter que baixar A marcha Pra Encostar na fuga Ali China Tá Que tá China Tá Uma Moto Lembrando aqui Não temos vácuo Caminhão Tá bem distante Puxa aí E ó Ó a velocidade Olha só A velocidade Que os meninos Estão Isso é louco Clima Tá agradável Tá favorável Rolou a fuga Aqui logo de cara Aqui logo de cara Fuga aí Pedrinho O mais conhecido O mais conhecido chinês É o China Para os mais íntimos Tá uma moto Ele veio Veio na vontade Hoje ele veio na vontade De lascar com tudo Será que vamos ter Uma fuga Fuga frenética Vamos só aqui com a fuga Daqui a pouco a gente Tenta ali num ponto Mais fácil O Nicola Meu Deus O Nicola é um tiozão Pra quem não conhece Nicola Amorzeano O cara é velho Mas toda hora que ele passa Ele passa Muendo Ele não Alivia nada Como diz o cangaceiro Da base Não vou aliviar não Davi Agora que Regularizar aqui Nós vamos no canto Ó Ó o pelotão Do PCM Ó E ó Quem estão aqui Olha quem estão aqui O pelotão do PCM Está vindo Olha a fuga Olha a fuga Bora 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 Aí ó Os caras estão andando De segunda e quarta Olha só Bora 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 Ó Vamos dar um tempinho aqui Daqui a pouco a gente busca Aqui Pra quem não conhece É o pelotão PCM Mais conhecido Pelotão Campo de Marte Daniel está aqui Bora Davizão Ó Davizão Meu amigo É Davizão aí Ó Cadê a bola 8 Tá desenvolvendo uma tática ninja Aí Aqui então galera Pra quem não conhece Pelotão PCM Hoje quarta-feira Eles estão aqui Mas é toda Terça e quinta Meu amigo Jonas Tá ali Portuga Tá aí Ó Ó Chama Vamos lá Nos homens Vamos lá Porque O pelotão Já foi Bora 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 Não sei porquê Hoje Tivemos aí O Pelotão PCM Pelotão Campo de Marte Pelotão Tá ali na frente Daqui a pouco A gente conecta Neles Então deu aqui Pra pegar Bora 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 Agora sim Gol Gol Pra cima Deles E tem um Pelotão Galera da Zona Leste Passando Agora vamos Para o Pelotão Da Marginal É A fuga Vingou Vamos ver Quem tá aqui O bom Que vai dar Pra pegar A galera Vindo aí Por detrás Tá aqui Ó Carlinhos De trás Mais pra frente Carlinhos Macieira Tatuado Serve Bike Espirituba Girando Girando com tudo Girando com força E ó E ó E ó Quem reconectou Aí ó Neto reconectou Ali na frente Ali na frente o Alex Bigato Ele sozinho Cadê a iluminação Cadê a iluminação Professor Bigato Vai tentar A fuga Tá longe Bora na fuga Bora na fuga Vamos ver A fuga deve estar Longe Vamos contar Vamos contar aqui E ó Tchau, tchau. Galera, uma informação importante, a fuga vingou, não pegam mais a fuga, só se tirarem o pé, mas conhecendo aí quem está na fuga, conhecendo os meninos da fuga. Vai, ó, na fuga, Nicola, e a fuga abriu bastante, hein? Nicola, China e Pedrinho, a fuga abriu uma eternidade, Nicola vem gastando um pouco mais. É, para descer está uma delícia, hein? Vamos ver se a volta vai estar igual, ó, velocidade no momento, 54 por hora, é, fio. Desse jeito, não dá para fuga. Estamos aqui. E aí, Gabriel? E aí? Levanta um pouco a viseira. Não. Como é que o papai fala? Chama, chama, papai. Ciclismo na terra, é. Chama, chama que eu quero ver. Bora baixar aqui, ali. E pegar a rapaziada novamente, hein? Ritmo aí, ó. Pedrinho agora aqui na ponta de Chavano, hein? Vamos só fazendo a segurança aqui. Não dá para filmar de lado. Que pancada, hein? É, fazia tempo que eu não via os meninos gastarem, hein? Aqui, ó, Nicola passa a dar um soco, volta, o China passa a dar um soco. Todo mundo gastando, hein? A fuga não economiza. Tenta manter no meio de uma faixa só. Vocês estão comendo as duas. Dar o papo aqui, né? Deixa mais bacana. Às vezes a adrenalina, os caras esquecem um pouco. Vamos fazendo a segurança aí dos meninos. Pedrinho, pedal power. É. Pedrinho agora é full pedal power. Trabalha. Pedrinho agora é mecânico, pedal power. Atleta pedal power. Nicola. China, é. Estava com saudades, China. Estava com saudades. São caras, são caras. E, ó. Toma ali, baixada de marcha. A conta é só uma. A fuga vingou. Vamos aqui. A fuga vem trabalhando, mas vem trabalhando bonito, hein? A fuga vem trabalhando de forma constante. Revezamento não para, hein? Dá gosto de ver, hein? É disso que eu sempre falo. Eu prefiro assim. Passada e vem que vem. Vem quem quer, aguenta quem pode. Essa é a teoria. Melhor teoria. Lá no retorno, vamos tentar pegar aí o pelotão de novo para saber como que está, por enquanto, a fuga está levando à morte, se assim dizer. A velocidade vem constante. Aqui é um topozinho lançado, uma subidinha lançada. Trânsito daqui da cidade de São Paulo voltou a ficar daquele jeito. Aí, ó, quem está. Lidiane. Lidiane vindo aí. Daqui a pouco ela encaixa com a galera. Lidiane saiu sozinha. Provavelmente o pelotão encontra com ela. É, hoje vim aqui e trouxe o meu Cearazinho. Cearazinho. Encheu o que? Encheu as pacientes. Papai, quero o simplismo na tela. Então bora. Pau, bora para o choque. E amanhã, amanhã sim, é choque, hein? Amanhã, treinão, rachão, qualquer coisa doão. Lá na cidade de Logi das Cruzes, um percurso retinho, um tapetão. Então, posso afirmar que é até melhor que aqui a Marginal. Duas retomadinhas e pau. Virou pau. Virou pau. A troca é constante, hein? A troca é constante. Pedrinho que usa um banco jogado para frente e vem no contra-relógio. Mas, meu Deus do céu. Vem, parece que está esprintando. Galera, depois eu vou fazer questão de filmar essa bicicleta do Pedrinho, hein? China parece dar uma rateada. Pedrinho puxou muito forte. China daqui, deu uma soltada. Bora, China, bora, bora. Vamos ali nos dois, então. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então. Um motor explodiu na fuga, hein? Motor do China explodiu. Não aguentou. Vamos ver aí, ó. Nicola e Pedrinho, esses dois têm carcaça, hein? Vamos esperar. Esperar aqui o pelotão passar. Vamos contar quanto tempo demora. Vamos lá. 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 A fuga abriu um minuto, hein? A fuga abriu um minuto. Meu pai amado. Que pancada. Dois, dois, mas está um minuto, mais de um minuto. Então é isso, galera. A fuga está para mais de um minuto, hein? Vamos tentar aqui fazer o fecha da ponte. Nós estamos chegando na temida Serra dos Remédios, hein? Estamos chegando. Professor Bigato na ponta. Eu acho que ele não vai conseguir neutralizar. Vamos tentar ali. E aí, Carrito? Vai, não vai? Está tranquilo. Aqui é buraco. É o verdadeiro campo minado. Vamos fazer sempre aqui. A gente não filma a curva para tentar dar proteção na entrada da ponte. Mas o pelotão está logo atrás aí. Professor Bigato passou na ponta. Vamos ver, vamos ver. Todo mundo passando, hein? Todo mundo passando, hein? Um pirituba aqui forçando. Gás, gás, gol, gol. É. Não vai dar para ele. Vamos ver. Essa ponte precisa de uma revitalizada, hein? É buraco à torta direito. Mas tem um radar, hein? Poderiam reverter o que eles recolhem aí com o radar, reverter em benefício da ponte. Tenho certeza que ia ficar top. Ia ficar estilo Interlagos. Vamos parar aqui no semáforo. Pam, pam, pam. Pelotão passando. Vamos. Vamos ver aqui. E aí, Gabriel? Gabriel? Sim. Está tranquilão? Sim. E aí, como que é? Chama? Chama, papai. É. Chama, papai. Bora lá. Estamos aqui esperando abrir. Já vamos tomar sufoco, hein? A Jurema vai ter que andar, hein? A Jurema vai ter que andar. Ficamos aqui no semáforo, na hora que abriu é partiu. Partiu. Partiu, 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 hein? Bora, 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 bora. O dia está bom. O dia está top. E aí, galera? Façam suas apostas. Façam suas apostas. Será que a fuga vai vingar? Será, será, será? Vamos ver, hein? Os 30 segundinhos que fiquei parado no semáforo, a conta veio, viu? Olha a distância. Gostaria de mandar um abraço aí, o grande mestre Trenocidote. É, depois eu estou seguindo a dieta. Será que eu vou conseguir fazer o let-up na versão curta? Tomara, viu? Tomara. Esse é o desejo. Essa é a vontade, hein? Vamos lá. Pelotão abriu, mas abriu com gosto, hein? Se o pelotão abriu toda essa distância, eu fico imaginando a fuga. Pelotão ali na frente. Hoje foram poucos os casos de motor explodido. Esse do Pirituba provavelmente já vai conectar para a house dele. É. Eu fico zoando, zoando. Quero ver quando eu voltar a pedalar um que eu vou ser zoado. Eu gosto de brincar, gosto da resenha, mas a conta para o Ceará vai chegar, hein? A conta para o Ceará vai chegar. Mudinho aqui no rabo. Pelotão vem bonito, hein? Vem numa faixa aí. Alguém atacou lá na frente. Está todo mundo chicoteando aqui. Ó. O Arturzão. Dez metros de altura. Juninho deu uma embocada aqui no... China já... China já reconectou. Eita, o trânsito, hein? O trânsito vai atrapalhar, hein? Vamos tentar ir lá na fuga, mas olha o trânsito. O trânsito vai atrapalhar. O pelotão vai ter que se virar aí para passar no meio dos carros. Vai ser duro. Olha, ali está o Alex Trash. Está o... China está ali. É que carro quebrado é tudo. São Paulo no caos. Mais uma por... Eita! Agora ficou caprichado, hein? Agora ficou bom. Mais uma ponte... Pô! Mais uma ponte para o vinagre. Pô! Agora o trânsito vai... Lascar. Vamos ver quem está aqui. Já vai, Robson? Vai, vai. Robson vai para casa. Tatuado está aqui. Tentar buscar aí o pelotão, ó. As bikes passaram mais rápido do que as motocas. Na verdade, passaram porque são motocas. Olha o Zanatinha aí, ó. Olha o Zanatinha. Está uma moto esse baixinho, hein? Zanatinha está uma moto. O trânsito está frenético. Isso é louco. É, galera. Mais um viaduto. Mais um motorista desatento que passou e... Ei! Acertou aí a ponte. Não sei se as pontes estão baixando ou se os motoristas que estão desatentos. Aqui, ó. O rapazinho dá! Ó, ó, ó. Bora, gordinho. Bora, gordinho, que está bem. Pelotão esfacelou. Mas estão aqui, ó. Firme e forte. Vamos ver quem... Eita! Ó. Olha. Olha esse pastor. Vamos ficar quietinho. Olha o pastor. Na Sula Miranda, monstro. Vamos dar um zoom nele. Vamos dar um zoom. Hoje o pastor... Ei, pastor! Ei, pastor! Pastor de Sula! Chama na Sula! Olha. Olha. O rio do trânsito é que bagunçou todo o pelotão. Ficou gente espalhada para tudo quanto é canto. Vamos ver. Esse estava com a gente. Vamos ver. Ó, e formou um grupetozinho ali, hein? Formou-se um grupeto. Professor Bigato meteu a cara no vento e pôs um grupeto para trabalhar, hein? Coisa linda de ver, hein? Professor Bigato trabalhou, fez o negócio funcionar, hein? Vamos ver lá a fuga. Passou Vagnão, Bigato. É. Aí é só os botocas, hein? Mas vamos lá na fuga. Vamos para a fuga. Vamos tentar localizar a fuga. Hoje o pelotão está atípico. Vamos ver quem está aqui. Vamos ver se conhece. Não estava na fuga. Está sozinho. Aí, ó. Vanderlei e Sorveteiro. Sorveteiro está sozinho. Não saiu no treino. Está treinando sozinho. Vamos agora buscar os dois. Pedrinho e Nicola se saíram bem, hein? Então é isso aí, galera. Final de semana. Temos aí, se eu não me engano, rachão do macioiro, hein? É, o bicho pega. Vamos ver se eu largo. Vou de carro. Se eu faço pelo menos uns 20, 30 quilômetros. Vamos ver. Caramba, a fuga do Pedrinho e do Nicola foi bonita, hein? Foi neles. Foi neles. Um conserto aqui, dois pontos para trás e outra quebra. É para lascar mesmo. E aqui em São Paulo, tudo é motivo para o trânsito ficar ruim. Vamos tentar ir na fuga. É só buraco. Ô, trechinho ruim, hein? Caramba, será, será que a fuga já está lá na Zona Leste? Porque abriu demais, hein? É só buraco já está lá na Zona Leste. Caraca, galera. A fuga do... A fuga do Pedrinho e do Nicola vingou, hein? A fuga foi espetacular. Fuga vingou. Aqui a galera da Zona Leste. Galera da Zona Leste passando. Chama! Cadê os dois? Olha, a fuga abriu, mas abriu muita coisa, hein? Tenham comigo aí. A fuga abriu para mais de dois minutos. Vamos só neles. E, ó, eles não aliviam nada. Pelotãozinho passando. E vamos na fuga, hein? A fuga vem constante. Ó, vem aí 55 por hora sem aliviar, hein? A fuga abriu para mais de dois minutos. A fuga abriu para mais de dois minutos. A fuga abriu para mais de dois minutos. Nicola colocando na frente do momento. Vem forte, hein? Ó, vem o denado. Nicola aí que ganhando a categoria Master A no final de semana na Copa Maza. Vem aí junto com o Pedrinho, Pedal Power. Full Pedal Power. E, ó, eles não baixam a velocidade. Não sei não, hein? Hoje é que deve ter pego o trânsito lá atrás. E hoje vai virar, vai virar história o Pastor Lincoln, hein? Pastor Lincoln hoje, ele... Ele deu mancada, hein? Pegou uma sula. Fazia tempo que eu não tinha aquela sulinha marota. Ó, não baixa de 50, hein? Então, galera, aqui é um treininho. Para quem não conhece ainda o Pelotão da Marginal, é um treininho rapidinho. Treininho expresso. São 40 quilômetros, com uma velocidade média de 45 para 50. Então, cada dia é uma tocada. Cada dia é uma forma. Tem dia que é mais suave, tem dia que é mais arisco. Então, hoje está no dia de uma fuga bacanona. Fuga bonita, hein? Já pensou? Se viesse hoje, meu amigo Salomão Ferreira, aí, essa fuga estava bacana. Se viesse Salomão Ferreira, a fuga estava mais tensa ainda. Então, nós temos alguns aí que são referência. Sempre esses daí. Dá aquele pants no treino. A fuga está bonita, hein? Fazia tempo que eu não pegava uma fuga dessa. A fuga do Nicola. Veio Nicola com o Pedrinho. Vem constante, ó. 53 por hora. Não sei se dá com, hein? Mas, está bonita. Está chique de se ver, hein? Estamos para 44 minutos de treino. Olha a velocidade aí, ó. Olha a velocidade, galera. 50, agora caiu um pouquinho. A troca é constante. Então, é isso aí, galera. Fica o convite aqui. Amanhã, rachão. Lá em Logi das Cruzes. Sob os comandos do Capitão Filipinho. E já te falo. O lugar é top. Se tiver esse tempo, então. Se tiver esse clima. Promete, hein? E é premiado. Reza a lenda que vai... Vai sobrar uma graninha lá para o primeiro colocado. Tem uns premios. É. Dá aquela moral para o ciclista, né? Dá aquela moral para o atleta. Os meninos hoje não baixam disso, ó. Já estamos passando aqui pela DPM. Já estamos na Zona Leste. Logo mais, logo mais. Chegada, hein? Bom, hoje, não dá para falar qual o atleta foi o mais aguerrido aí, hein? Dá metes a metes. Está por igual. Tchau, tchau. Fica mais centralizado Vocês estão trocando nas duas faixas Então já estamos próximos Já estamos próximos E é por isso que eu digo Façam suas apostas Façam suas apostas Não sei se eles vão combinar a chegada Tomara que não Tomara que na hora que chegar ali Na rampinha Um coloca do lado do outro E pau que tera, pau que come Vamos ver se eles se combinam Não estou escutando Não estou escutando, não estou vendo nada O Dudu que fala para eles saírem da linha Dá com o braço, dá com o braço Aí Tiraram um pouco o pé Estamos aqui a 50 Nicola se guardando Rola uma estratégia Pedrinho vai ficar brabo E assim por diante Pedrinho deu com os braços Nicola não foi Gastando o Pedrinho Façam suas apostas Façam suas apostas Quem leva Quem leva Quem leva hoje Bateu o Pedrinho Bateu o Pedrinho E depois Nicola Vão atrapalhou É O Pedrinho foi Nota mil Pedrinho Ele que tem aí como característica Um sprint Ele bateu Nicola cozinhou Cozinhou ele Mas não deu para ele Não deu Vamos esperar aqui Para ver quem faz Segundo e terceiro Vamos ver aqui A hora que passa Deixa eu ver meu atleta mirim E aí atleta mirim Como estamos? Chama Chama papai Chama papai É isso aí Qual que é o nome do canal Biel? Se quis na tela Boa filhão Boa filhão Vamos ver aqui Opa Epa Pernambuco Bateu Pernambuco E um outro de azul Não deu para ver eles Acabou Marcando bobeira Então bateu o de azul ali Vamos ver quem foi Se foi o de azul Ou O Pernambuco O Pernambuco Foi você ou de azul? Foi o Isaac Isaac? Bateu o Isaac Pernambuco Pernambuco Aí ó Chega aqui ó Saiu eu ele Aí ó Parabéns aí ó Pedrinho O velho queria te Cozinhar Queria te cozinhar E ó Pem Então bateu o primeiro Pedrinho Oncinha Segundo Nicola Terceiro Isaac Cadê o Isaac? Quarto Pernambuco Isaac está para lá E quarto Pernambuco Então é isso aí galera Quem puder curta Compartilha Dê o like E faça barba, cabelo e bigode Como eu sempre falo Bora, bora, bora É isso aí E amanhã Tem hein Rachão Lá em Mogi das Cruzes